Hoje nós viemos ao setor Vila Boa, em Goiânia, para contar a história da Luciana. Sabe aquele tipo de pessoa que gosta de ajudar todo mundo, gosta de fazer o bem, mas que chega uma hora, também precisa de ajuda? Esta é a Luciana, que está grávida de oito meses. A bebezinha já está quase chegando, né? Como é que está a expectativa aí de mãe? Bruno, para dezembro ela está vindo aí, né? Para dezembro agora já. Deus, é, para dezembro. Agora, você sempre procura ajudar as pessoas, tem um coração gigante. Conta um pouquinho do seu projeto. Então, meu projeto é assim, começou desde criança, onde minha mãe ensinou a gente a fazer o bem, né? Amar o próximo, a cuidar de quem precisa, de quem tem mais necessidade que a gente. E o projeto começou alguns anos atrás, só porque eu doava bíblias no início, só bíblias, né? Sempre doei, ajudei os carentes, mas não era um projeto ainda. E aí, depois que eu perdi o Fusca, que era o que eu doava as bíblias nele, que eu ganhei na igreja, aí eu comecei a arrecadar alimentos, brinquedos. Aí o projeto começou a crescer. Aí hoje a gente ganha móveis, ganha roupas, ganha brinquedos. Aí eu arrecado cestas básicas, arrecado alimentos para fazer acesso, para ajudar as pessoas, né? Carentes só, porque aí com cinco meses de gravidez eu não dei conta mais de arrecadar, né? Mas precisa de mais ajuda. E é isso que a gente vai mostrar agora. A Luciana recebeu algumas doações, mas está morando de forma improvisada, aqui na casa da mãe. O que você está mais precisando? Então, de início são meus móveis mesmo, para que eu possa mudar, né? O que tipo de móvel? Cama, televisão, geladeira, fogão, tudo? De nada, né? E assim, e os móveis da bebê, né? Da Liz Vitória, que eu ganhei esses aqui, né? Ganhei algumas roupas, algumas eu gelavei. E aí é preciso para ela também, né? Fraldas, o que as pessoas puderem ajudar, né? Espero que ela venha no tempo certo, mas se acontecer um imprevisto, ela nascer hoje, por exemplo, onde que ela vai dormir? Então, aí ela teria que dormir nessa cama aí, né? Comigo. Aqui na cama, não tem um berço para ela ainda. Também, né? É, não tem. E aqui no quarto, a Luciana colocou o seguinte aqui na parede. Em nome de Jesus, o quartinho da Liz está a caminho. Obrigado, Senhor. Já na expectativa do nascimento da filha. Dá só uma olhada agora nessa caixa. Doações para o projeto Família de Deus. Isso porque a Luciana, ela recebe doações para a Liz, a bebezinha dela, que está quase chegando, mas ela não fica com tudo. Ela divide também. Além de tudo isso, tem esse sentimento de continuar doando. Você recebe doações e repassa algumas também. Sim, porque eu não consigo, né? Eu tenho minhas bênçãos e não dividir, né? Porque, assim, o que a gente divide multiplica, né? E, assim, multiplica a minha alegria, a minha felicidade de poder estar ajudando outras pessoas, né? E se Deus quiser até eu ganhar neném ainda, eu vou poder ajudar essas grávidas aí que estão precisando também. A dona Deusa Rodrigues é a mãe da Luciana e vê de perto, né? É todo esse trabalho que ela faz para ajudar o próximo e agora precisando também de ajuda. Como eu não tenho, né, no momento, as condições de ajudá-la, mas eu sei que ela tem essa amizade com a Record, né? Desde muito tempo. Então, eu fiquei feliz de saber que vocês viriam aqui e agradeço a Deus e que Deus abençoe vocês muito. Obrigado.